Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Macbook Pro de 2016. Muita gente que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu uso essa máquina há muito tempo. Nos últimos tempos eu acabei substituindo por conta de uma certa dificuldade que eu comecei a sentir desta máquina fazer a edição dos vídeos. Então não que meus vídeos sejam super complexos, mas eu senti que começou a ficar um pouquinho cansada e aí primeiro eu parti para um Macbook Pro de 15 polegadas que não foi a melhor compra ali, tem uma história longa, mas acabou não sendo a melhor compra. E aí surgiu a oportunidade de fazer a venda dela e aí eu vendi e acabei não pulando para outro Mac que de certo modo está se mostrando ter sido um erro, mas assim, ainda tenho esperanças em melhorar aquela máquina que eu comprei que é um Dell G5. Mas voltando aqui para o Macbook Pro de 2016 de 13 polegadas, neste vídeo eu gostaria de contar como anda essa máquina após 4 anos de uso. Essa máquina é aquele modelo que tem, na verdade, dois problemas de recall, só que assim, só acontece o recall se quebrar, se não quebrar você não consegue fazer um preventivo. Então primeiro é no flex cable ali da tela dele, que pode ser, tem um número X ali de máquinas que tem o flex cable um pouco mais frágil e pode acontecer de partir, de quebrar e tal. Nunca aconteceu aqui. E o segundo problema no teclado, que é aquele teclado borboleta lá, que é péssimo, borboleta não acho que é o tesoura, nem sei qual é, mas aquele super perfil baixo, que o que acontece? Ele, qualquer poeirinha que entrar, qualquer sujeirinha, ele trava e, num caso mais grave, pode até levar a troca da top bar, mais o mousepad, bateria, tudo, sai uma troca super cara. Então eu queria contar um pouquinho como é que foi a experiência, como está sendo a experiência até hoje, com 4 anos de uso. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então, primeiro ponto, né, esse teclado realmente eu senti ele com perfil muito baixo, ele não é tão cômodo de digitar, eu estranhei um pouco, eu achei ele um pouco barulhento também na hora de teclar, ele chegou sim a dar problema e na ocasião não existia ainda o recall, quando deu problema, deu problema nesse conjunto aqui de teclas, entre a D, a R, a E, e são letras que eu uso com muita frequência, né, meu nome é Rodrigo Toledo, então acabava só que eu perdi a teclas importantes. O que eu fiz? Na época não tinha muito o que fazer e a troca da top bar, tudo era muito cara, como eu mencionei, o que eu fiz? Com uma palheta de guitarra eu tirei a letra, assoprei e acabou, voltou, isso foi há 2 anos atrás, voltou, nunca mais eu tive problema, tá? Então esse foi o único problema que eu tive com esse teclado, consertei sozinho e nunca mais tive problema. Claro, a performance acabou ficando um pouquinho cansada com as edições, mas nada assim tão absurdo. Claro, eu busquei mais conforto, uma performance um pouco melhor numa máquina mais potente, porque eu queria fazer o trabalho mais rápido, não quer dizer que essa máquina não era capaz de fazer o trabalho e não é capaz de fazer, tá? Então, tive alguns pequenos problemas de performance, provavelmente por conta de versão, eu acredito, de Final Cut, mais versão do sistema operacional, que nos últimos tempos desapareceram, então essa máquina hoje está com a minha esposa, está rodando de forma perfeita para qualquer atividade, então hoje é uma máquina que ainda tem uma previsão de ficar muitos anos aqui em casa. Então, veja bem, né? São 4 anos, a máquina ainda está em perfeito estado, tá? Claro, tem que usar ali os adaptadores de tipo C para poder ligar o monitor e tudo mais, mas isso eu acho que foi algo que a gente aqui em casa se acostumou pelo menos super bem, não é uma coisa que atrapalha a vida de ninguém. E a tela, é uma tela retina com uma resolução super legal, essa barrinha aqui, né? A top bar aqui, não é top bar, é a touch bar, é super útil, então em vários momentos nós utilizamos principalmente para edição, entendeu? Então sempre aparece, independendo do programa que você está usando, isso aqui se modifica e apresenta uma nova configuração. Eu sempre gostei muito também do desbloqueio com a digital, é super tranquilo, principalmente quando eu trabalhava em empresa, que você sai muito da sua mesa, então não dá para deixar a máquina desbloqueada na mesa, era super rápido de fazer o desbloqueio, então é uma máquina que, claro, ela custa um dinheiro, ela não custa barato, tá? Mas é uma máquina que vai te acompanhar por muitos anos com atualizações e com uma performance excelente. Vale lembrar que essa máquina aqui, ela é um i5 com 8 de RAM e dá para editar vídeo com ela. Então se for pensar que outra máquina você consegue ter um conforto para editar vídeos pesados com essas características, com essas especificações. Então realmente é uma máquina que vale o investimento, claro, é super cara, mas vale o investimento pelo tempo que ela vai durar e permanecer na tua mão. Então acho que sempre nós devemos fazer essa conta, tudo bem, né? A máquina é cara? É cara, mas por quanto tempo ela vai receber atualizações? Essa máquina está atualizada com Catalina, com a última versão, acho que é assim que se fala, nem sei, e ela está rodando perfeitamente todos os aplicativos. Então será que não vale a pena, né? Por quatro anos você coloca essa máquina do lado de um modelo atual, você só vai saber diferenciar uma máquina da outra por conta do teclado que é um pouco mais alto e é um sistema, aquele mais confiável, que está sendo utilizado num novo modelo. Se não fosse isso, é uma máquina que está perfeita e assim, parece, fisicamente, olhando ali, você não consegue diferenciar qual que é a máquina velha e qual que é a máquina nova. Velha é modo de dizer, né? Mas assim, são quatro anos de uso caminhando para o quinto ano. A bateria continua perfeita, sem nenhum problema, com poucos ciclos e durando bastante. Não tive problema na tela com flex cable e o teclado, o único problema que apareceu, eu consertei por conta e segue a vida. Então é aquela história, será que não vale a pena investir um pouquinho mais e ter uma máquina por tantos anos mantendo uma boa performance, mantendo atualizações e ainda, por ser de alumínio, mantendo essa cara novinha, essa cara de máquina que saiu da caixa ontem? Acho que é de se pensar que acho que pode valer muito a pena, né? Então, pessoal, é aquela história. Sempre que me perguntam, poxa, mas você gasta dinheiro com Mac, é muito caro, como você tem coragem de gastar? Eu acho que o Mac tem alguns pontos interessantes. O primeiro, eu acho que é a qualidade de construção. Olha, isso aqui é uma peça de alumínio super forte e que vai aguentar o tranco como aguentou, que já tem quatro anos de uso, sendo que boa parte, pelo menos aí uns três anos e meio, ela ia para o trabalho todos os dias, ela era uma máquina de uso mesmo, do dia a dia. E assim, com uma performance excelente, fininha, você coloca ali na mochila, ela desaparece. E assim, até lá no meu trabalho, eu tinha uma dock USB tipo C e ela era compatível com essa dock, ela carregava e também passava para o monitor a imagem. Então assim, eu não precisava nem me preocupar em levar bateria para ela. Eu espetava na dock e saia usando. Então, se perguntar para mim, poxa, mas é muito cara, mas vale a pena? Na minha opinião, vale, porque você vai ficar muitos anos, você vai ter, essa máquina tem 8 de RAM, que é uma miséria para o Windows, por exemplo, para muita coisa ali, 8 de RAM é pouco, vamos dizer, modo de dizer, não vou me interpretar mal, mas assim, você vai editar vídeo com 8 de RAM, é sofrido, entendeu? Você vai fazer alguma tarefa mais pesada, um jogo, 8 de RAM é pouco. Aqui, 8 de RAM faz muita coisa. Então assim, com uma performance super legal, super honesta, com um corpo ali super fininho, super compacto e de alumínio que dura, assim, muito tempo. Não precisa, eu sou super cuidadoso, mas acho que um mínimo de cuidado, claro, com um negócio tão caro, você já consegue manter ela bonitona durante muito tempo e atualizada, com a última versão do sistema operacional, com a bateria de pé ainda, tranquila, e mesmo o teclado que é problemático, que todos nós sabemos, está caro, não vou comer bolacha em cima do teclado, né? Não vou comer uma torrada em cima dele para derrubar, correr o risco de derrubar a sujeira dentro das teclas e travar. Eu sou cuidadoso e limpinho, mas eu acho que se você tiver um mínimo de cuidado, no meu caso é só não comer no computador, assim, para mim é básico não comer perto do computador. Não tem o que acontecer, travou uma vez o teclado, eu mesmo consertei, nunca mais deu problema e a máquina está aí pronta para aguentar mais alguns anos aí, bons anos sem problemas. Claro, eu sempre tenho aquela preocupação da tela, do flex cable, sou super cauteloso ao abrir, ao fechar, o teclado também a gente digita aqui com carinho, não vai digitar na porrada, mas a sensação é que com esses cuidados mínimos a máquina ainda vai bem longe, ainda vai dar para usar pelo menos aí mais uns 4 anos aí, uns 3 anos sossegado sem nenhum problema. Então, é a mesma linha de raciocínio do vídeo que eu fiz um tempo atrás aí, do MacBook Air de 11 polegadas, que já está há mais de 7 anos em casa, então é o mesmo raciocínio, você gasta um pouco mais com o Mac? Gasta! Mas é uma máquina que vai ficar na tua mão durante anos, né? Só para fechar esse vídeo a título de curiosidade, eu tenho um Mac mais antigo ainda do que o Air, que deve ter ali os seus 10 anos de uso, é um Mac Pro ainda, que era mais gorduchinho, que tinha entrada para CD e DVD, que tinha todas as conexões ali, que era um mais antigo, que dava para fazer upgrade, quem lembra dessa máquina sabe qual que eu estou falando, essa máquina deve ter mais de 10 anos, ainda está funcionando, ela não recebeu a última versão do sistema operacional, que é uma pena, mas ela ainda está funcionando redondinha, está na casa do meu sogro e rodando bonitinha. Então, assim, máquina de mais de 10 anos. Então, aquela história, será que não vale a pena você investir uma grana para ficar 7 a 10 anos com uma máquina? Então, tem que pensar nisso, tem que colocar sempre ali na tua lista e pensar, claro, depende muito do propósito, se você quer jogar, não é a máquina adequada, vai para um PC com Windows, mas se o seu trabalho é mais um trabalho ou dia a dia ou escritório normal e também pacote office ali, navegação na internet, é um trabalho mais comum ou de criação também, edição de áudio, de vídeo, o Mac vai te suprir durante muitos anos e de forma confiável e estável. Isso é muito interessante, gente. Ele é super confiável. Então, tem coisas que eu estou apanhando no Windows, eu estou gostando da aventura de experimentar o Windows, não é, com o Dell G5, mas o problema é assim, puxa, está travando, está esquentando muito, a ventoinha não para, aí diminui o turbo, desliga o turbo, quer dizer, aí, puxa, não, melhorou, só que a performance agora está um pouco pior, tem coisa, tem alguns momentos, ela trava. Isso, para quem vende Mac, é muito chato, porque Mac, você senta, você abre e você usa. Então, esse é um ponto interessante. A máquina não deixa você fazer um monte de coisa que você consegue fazer no Windows, isso é fato, não tem como atualizar, mas você senta e trabalha e ela funciona. Esse é o ponto, entendeu? Sentar, trabalhar e a máquina ser confiável e não te deixar na mão e você não perder tempo, poxa, eu preciso reduzir a temperatura, eu preciso mexer na BIOS, não sei o que. Não, aqui você liga e usa, e por muitos anos. Então, é isso que eu queria comentar, essa máquina é uma máquina que eu ainda recomendo, claro, a pessoa tem que ser extra cuidadosa com o teclado, com sujeira no teclado, com poeira no teclado, mas se tiver cuidado com esse teclado, mesmo essa que é de 2016, dá para usar um tempão tranquilo. Só dá uma olhada, se for comprar usada, né, na quantidade de ciclos da bateria, para ver se não está nenhum valor ali, nenhum número exagerado e manda ver. Eu acho que é uma máquina que dá para te acompanhar, pelo menos, né, quem comprar agora, mais uns 4, 5 anos com folga, tranquilo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.